Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro Em criança eu aprendi a prender o gado leiteiro Um dia de manhãzinha, vejam só que desisteiro Tinha um bezerro doente, a ordem do fazendeiro Mate logo esse animal e desinfete o banheiro Se essa doença espalhar, poderá contaminar o meu rebanho inteiro Só um pedacinho, galera